Obrigada, Sarinha. Pronto. Quando terminar em Fale, para a gente fazer a quinta questão. Terminei. É o que? É o que, Cauã? Está travando. Aí você tem que sair, Cauã. Sair e entrar novamente. Deve ser algum problema com a gente. Quinta questão. Escreva as palavras abaixo, nos lugares certos. Cabeça. Oi? Eu estou me escutando. Estou sentindo. É o que, Júnior? A vai se dar sobre o esqueleto. Vamos ver se der tempo. Diga ela, hein? Eu já fiz a quinta questão toda. É o que? Eu já fiz a quinta questão toda. Vamos esperar o Nicolas terminar. Certo? Falta muito o Nicolas. Eu ainda estou no palco, assim. Falta pouco. Tia, na hora... É porque, na hora que eu vou sentar na cadeira, para entrar, o pé da cadeira foi bem em cima do meu dedo. Tia, pode falar, Sara. É a Maria, Tia. Pode falar, Maria. É que deu uma falha na minha câmera. Não estou conseguindo ativar ela, não. Não está conseguindo ativar o quê? A sua câmera? É. Mas está dando para você ver a aula? Está dando para você ver aqui? Não. Então, tudo bem. Então, eu vou perguntar à Sara Vitória. Sara, escreva nos quadros abaixo, nos lugares certos. Temos aí várias palavras, olhos, mãos, bocas, boca, coração, braço, pés, intestino, pernas, estômago, joelho, potovelo e nariz. Então, temos aí a palavra cabeça, Sarinha. O que é que temos na cabeça? A gente tem o... O que é que tem mais? Olhos. O que é mais? Nariz. Narizes. Nariz. Pronto. Certo. Muito bem. Já estou na fata. Certo. Ellen. No tronco, Ellen. O que é que se encontra no tronco? No tronco. Ei, ia falar tronco. No tronco. Coração, intestino e estômago. Coração. Intestino. Agora já estou fazendo de vocês aí. Certo. E o estômago? Maica, quais são os membros superiores? São braços. Braços. Cotovelo. 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 O que é que tem mais? Maria? Pode falar. Espera um pouquinho, Raica. Maria? Tudo bem. Raica, você falou. Braços. Cotovelo. Qual foi o outro? Mãos. Mãos. Ô, tia, posso ir no banheiro? Pode ser, Ellen. Pode ser. Mães inferiores. O que temos, né? O que encontramos nos membros inferiores? Eu? É. Nos membros inferiores, pés. Pernas. Pernas e joelhos. Isso, muito bem. Muito legal esse, não foi? Muito bom. Vocês gostaram desse... Ô, tia, eu não fiz a primeira questão toda e nem a segunda. Aí, Miguel, como já vamos para o próximo assunto, aí você achou difícil, certo? Gostou desse assunto. Legal. A gente aprendeu como é feito o nosso corpo. Miguel, enquanto eles estão copiando aqui, eu vou falar para você a segunda questão, certo? V... Eu ainda estou na D, da primeira. Certo, mas coloque aí na segunda. V... Na primeira é V. Na segunda, Miguel. Tá. Na primeira, na segunda é V. Isso, no quadrinho. Primeiro quadrinho é V. No segundo quadrinho é V. O terceiro é F. E o último é V. E é V, V, F, V. Isso. Diga, Cauã. Tia, sou eu, a Sara, Vitória. Pode falar. Ô, tia, a gente agora vai estudar sobre os esqueletos? Isso. Vamos passar para a página... Espera aí! Fica a letra D, da primeira. Porque eu vou... É, você que assiste o vídeo, Cauã. Cauã não, Miguel. Mas eu só quero ler a letra D, da primeira, tia. Não vai aprender o assunto. Pronto? Vamos lá. Todos já fizeram aqui a terceira e a quarta. Eu quero ler a letra D, da primeira, tia. Agora, Miguel, eu vou passar para o próximo assunto. Não! Você assiste o vídeo, tá? Para a gente não se atrasar. Vamos falar agora sobre o esqueleto. Eu vou mandar para você, Miguel. No intervalo, eu mando para você, certo? Eu mando uma foto. Ok. O que eu acho que vai dar? Vou deixar para o Miguel. Miguel saiu da aula, Miguel. Verifique aí para mim, por favor. Saiu. Saiu. Ele saiu da aula. Pronto. Então, vamos lá. O esqueleto. Então, nosso corpo, preste atenção. Vocês ainda estão escrevendo o E? Terminaram, não? Ok. Eu já terminei. Pronto. Então, preste atenção aqui. Vamos ver agora. Vamos falar um pouco sobre o esqueleto. Nosso corpo tem um esqueleto, tá? E ele é formado por muitos ossos, certo? Uns ossos curtos, outros ossos longos e também ossos sáticos, tá? O esqueleto, ele sustenta o nosso corpo e protege nossos órgãos internos de pancadas ou agressões externas. A parte central do esqueleto é a coluna vertebral, tá? É preciso cuidar bem dela. Além disso, a parte do sistema nervoso, a medula espinhal, passa pela coluna vertebral. Então, observe no esqueleto a forma do idoso. Então, temos aqui, ó, no subito. Preste atenção. Olha pra cá, por favor. Olhe bem. Aqui no crânio, certo? Que tipo de osso é esse que vocês estão vendo aqui? Quem sabe? Eu, Tia? Pode falar, Tia. Eu acho que é um crânio. Que é o quê? Um crânio. Um crânio, né? Mas esse osso, ele é longo? Ele é curto ou é um osso chato? Sabe? Não. Olha, no crânio... Sim, é um crânio curto? Não. É osso chato. Veja bem que a nossa cabeça é um pouco desfocada. Não é completamente pedido. Então, o crânio, ele tem um osso chato, certo? Os ossos da nossa perna, temos aqui esse osso aqui, ó, que é o osso da coxa. Se chama de fêmur, ele é um osso longo, certo? Temos também aqui, tá? O osso do nosso braço, né? Então, ele também é um osso longo, certo? Então, nosso crânio, né? Ele tem um osso chato, né? Nosso braço, essa parte aqui, ó, é um osso longo e da perna também. Aqui eu vou explicar já já cada parte desses ossos, certo? Então, o esqueleto funciona como um suporte armador. É ele que sustenta o nosso corpo, não é assim? Se estamos de pé, né? É através do quê? Nosso esqueleto, que serve para dar sustentação ao nosso corpo, tá? E ele ajuda a executar os movimentos. Além de proteger contra os impactos externos, alguns órgãos como pulmões e corações, certo? Coração. Pulmões e corações. Veja bem, presta atenção aqui, ó. Esses aqui, que eu ia estar mostrando aqui na imagem, são os ossos, né? Vou aumentar aqui. Dos braços e das pernas, ó. Isso aqui, isso aqui. Na nossa perna, na minha perna. Esse osso aqui, ó, tá vendo? Ele é chamado de osso longo, certo? Ossos longos são da perna e do braço. Esse osso da perna, da nossa coxa, que vai até o joelho, ele é chamado de fêmur, tá? Não esqueçam. Esse osso da coxa, ele é chamado de fêmur. E o osso, também, o osso longo do braço, ele é chamado de fúmero. Essa parte aqui, tá? Temos, também, né, os ossos dos pés e das mãos. São chamados de ossos curtos. Tem aqui a imagem de um pé, tá? E também de uma mão. Então, ossos longos são das pernas, né? Da nossa perna e do nosso braço, né? O fêmur e o úmero, tá? E também temos os ossos curtos, que é do braço, da mão e do pé. Temos, também, o osso do crânio, que são os ossos chatos, certo? Crânio, osso e chatos. Observem aqui, ó. Não é achatado esse crânio? Então, vocês entenderam, gente? Entendi. Esqueleto, ele dá sustentação, ele sustenta o nosso corpo. Ele é formado pelo esófilo. É, longos, curtos e por ossos chatos, certo? Então, vamos agora, né, falar sobre os músculos. Os músculos estão na página 156. 156? Sim. Tia. Oi. Por que é o nome de ossos chatos? Porque ele é achatado. Ele não é redondo, nem osso longo, nem curto, Sara. A nossa cabeça, o formato dela, ela não é muito achatada, ela não é completamente redonda. Entendeu? O crânio, ele é osso chato, certo? Então, músculos, além dos ossos e das articulações, junções entre ossos que facilitam o nosso movimento, precisamos dos músculos para ajudar a realizar o que fez. Certo? Então, os músculos têm a capacidade de se contrair e se distender ou alongar, certo? Então, os músculos e o esqueleto são os responsáveis pelo movimento do nosso corpo. Dizemos que os músculos são os órgãos ativos do movimento, enquanto os nossos ossos são os órgãos passivos. Um depende do outro, certo? Então, vamos passar para a atividade. Oi, Maria. Oi, Júnior. Você pulou um montão de coisa. Oi? Você pulou aqui, ó. Você pulou aqui, ó. Eu não pulei, Júnior. Eu resumi o assunto. Porque a tia não conta. Para dar tudo, é muita coisa. Quando a tia vai explicar, a tia resume. Certo? Então, você está falando que eu pulei, né? Essa parte aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Isso aqui. Não é isso? Porque eu resolvi. Mas eu posso ler e explicar também. Então, vamos lá. Os músculos recobrem os órgãos do esqueleto. Então, os músculos é o que cobre os órgãos, certo, Júnior? No nosso corpo, existe aproximadamente 600 músculos que estão localizados, geralmente, junto dos órgãos. Os músculos têm tamanhos e funções diferentes. Eles nos ajudam a andar, a correr, a sorrir e a mastigar. Temos os músculos voluntários, certo? E também os músculos involuntários, certo? Quais são os músculos voluntários? São os músculos dos braços, né? Que a gente faz o movimento, né? E também das pernas, certo? E também tem os músculos involuntários. Que são o esôfago, né? Que se contraem levando o alimento ingerido para o pulmão. E temos também, né? O músculo maceteiro. Este está localizado na face, no nosso rosto, tá? E ajuda no movimento da mastigação. Os bíceps e os tríceps ajudam no movimento dos braços, certo? Uma coisa também que eu não expliquei para vocês, né? Que é a gente, né? Logo quando criança, certo? A gente nasce com 270 órgãos. Nosso corpo, quando nascemos, tem 270 órgãos, certo? E quando o adulto passa a ser 206. Diminui a quantidade. Por quê? Porque os adultos são mais grandes. Por que acontece isso? Porque esses músculos, eles vão se unindo, tá? Certo? Eles vão fazendo junção com o outro. Entenderam? Quando nascemos, nascemos com mais força, certo? E quando crescemos, estamos adultos. A quantidade de ossos diminui. Passamos a ficar com 206 órgãos. Pronto. Vamos para a atividade. Oi, Tia. Oi, Tia. Tia, irmão. Fala. Nós não estamos estudando sobre o corpo humano? Sim. A pessoa respirar pela boca, a pessoa pode pegar doenças, né? Isso, verdade. Porque quando a gente respira pela boca, né? Pode entrar em pureza. Isso não é igual o nariz. Certo? Vamos lá. Porque os nariz são os cabelinhos que viram as coisas ruins do vento. Isso mesmo. Muito bem. João, como se chama o conjunto de ossos do nosso corpo? Você sabe? Não. Quem sabe como se chama o conjunto de ossos? Eu sabia. Pode falar, Helen. Esqueleto. Esqueleto. Muito bem. Isso aqui é a letra A. Letra B. Outra que é? É o eixo. O eixo central do esqueleto chama-se... O eixo, a parte central do esqueleto chama-se coluna espiral. Coluna vertebral. Coluna vertebral. Isso. Vocês vão marcar coluna vertebral. Mas, sim, eu já estou na parte de trás da pessoa, né? Oi? Coluna é a parte de trás da pessoa? É a nossa coluna, sim. Temos a coluna, né? Que físico... Deixa eu mostrar aqui nosso conjunto de esqueleto, para ver se dá para mostrar a coluna para vocês. Aqui, João, está vendo? Aqui tem um osso no meio, está vendo? É a coluna. Certo? Oi, Tia. Oi? Está faltando ali o estômago e o coração. É porque, João, aqui é o esqueleto. O esqueleto é o quê? O conjunto de ossos. Só tem ossos. Certo? Eu fiquei sabendo, quando a pessoa morre, e passa um tempo, a pessoa fica que nem osso e vira mato. É, principalmente o esqueleto, né? Vamos lá, para a segunda questão. Tia, você colocou três. Oi? Você colocou, eu tinha colocado o número três. T, aonde? Você tinha colocado o número três. Não, sim, mas é a segunda. Faça a associação corretamente. Os braços. Os braços são, ó, longos. Quer dizer, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui, de uma forma melhor para vocês. As dele. Ossos longos. Ossos longos. Quais são os ossos longos, Nicolas? Braços e pernas. Então, vocês vão ligar onde tem a palavra braços e também onde tem a palavra pernas, certo? Ossos curtos. Ossos curtos. Sara Vitória. Ossos curtos. Oi, tia. Oi. É as mãos. Ô, Nicolas. Ô, tia, eu vi no filme Rei Leão que o leão, ele comia um animal. Aí, quando o leão, ele morreu, ele virava branco e o animal que ele matava, ele. Sim. Certo. O que a gente pode falar, Nicolas? Certo. Certo. Então, ossos curtos. Sara Vitória, quais são os ossos curtos? Certo. Certo. As mãos. As mãos. Certo. As mãos. E? Mãos e que mais, Sara? E as pernas. Pés, né? É. João. Ossos chatos. Ossos chatos. Vou ligar com que palavras, irmão? Ossos chatos. Isso. Ossos chatos. Ossos chatos. A Tia explicou. Ossos longos. Ossos curtos e tem uma parte do nosso corpo, né, que tem o osso chato. Que parte é essa? Eu vou falar também. Se o João não souber, você responde, Nicolas. Certo. Bom dia, eu acho que o osso chatos é o osso que... O osso que é perto da cabeça, não? Não, é a cabeça, quer dizer, a cabeça, tá certo, pronto. Ah, foi quase certo o que eu falei. Isso, a terceira questão... Eu tô na primeira. Ô, Miguel, por que você não entra logo quando sai? Porque o computador que eu vou, quando eu fui entrar de novo, cai na internet. Certo, tudo bem. Quando você terminar, aí você fala, certo? Eu vou fazer com você... Eu já terminei a primeira, eu já tô na segunda. Certo, eu vou fazer com você a terceira, a letra A. Tia, eu já terminei a atividade inteira. Oi, tia. Oi, pera aí. Ô, tia. Espera um pouquinho, Miguel. O que, Raica? Eu já terminei a atividade inteira. A internet faz o quê? Eu já terminei a atividade inteira. Ah, sim, você já terminou a atividade inteira. Muito bem. Ô, tia. Eu também, tia, eu já terminei. Tia, por quê? Tô esperando. Eu não tô entendendo a segunda questão. Tia. Você não tá entendendo a segunda? É. Terminei, tia. Então, a segunda questão, certo? É assim, ó. Faça a correspondência. Faça a associação correspondente. Os braços. Aí você vai ligar com ossos longos, certo? Então, a tia colocou aqui, ó. É, a tia colocou aqui ossos longos. Aí você vai ligar com braço e você vai ligar também com pernas, certo? Ossos curtos. Aí você vai ligar com mãos e pés. E o osso extrato, você vai ligar com cabeça. Entendeu? Ia. Então, na cabeça vai um, no osso longo vai dois e no osso curto vai dois. Terminou? Eu tô na terceira. Pronto, então vamos para a terceira. Oi. Por que a senhora tá confundindo meia vez com outras pessoas? É o João, né? É. Uma vez é o Cauão, uma vez é o Miguel. É, porque são muitos que falam, né? Aí a gente confunde. Mas agora eu vou prestar bastante atenção na sua voz, que é muito bonita, viu? Vamos lá. Tchau. Eu também terminei a equipe da sota. Ótimo. Vamos lá. Terceira questão. Complete as frases usando as palavras do retângulo abaixo. Temos aí no retângulo músculos, ativos, corpo, movimentos, alongar e passivo. Na letra A, encontramos os músculos em todo o nosso corpo. Corpo. Miguel, né? Corpo, certo. Vocês vão colocar aí na letra A a palavra corpo. Letra B. Eu já entendi porque a senhora fica confundindo quem é. Por quê? Porque muitas pessoas na aula, às vezes a senhora fica escutando só aquela pessoa. Aí não é a voz da gente. Como você falou pouco hoje, né? Aí sempre quando alguém falava eu achava que era você. Certo? É, Nicolás. Letra B. Oi. Oi o quê? É dois. Oi? É aonde? Fala novamente. Nicolás. Fala. Ele falou. É aonde? Espera um pouquinho. Deixa o Nicolás falar pra me entender. Fala. Repita a palavra. Que eu não ouvi direito. Então, é a letra B. Hoje tem a capacidade de controlar os quem? Os músculos. Músculos. Muito bem. Tem a capacidade de se contrair e se, quem sabe, é outra palavra. Eu sei. Alongar. Alongar. Tia, mas era pra outra pessoa falar, não o Nicolás. Tudo bem. É, Júnior. Letra D. Peraí. Letra C. Júnior. Os músculos são responsáveis pelos... Movimentos. 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 Do corpo. Muito bem. Letra D. Eu ainda não perguntei a Lara. Olha a Lara. Ela não está. Não está na aula. Não, não está. Pronto. O que eu ia falar é porque... Não. Pronto. Ellen. Ellen. Os músculos são órgãos... Órgão o quê? Ativo ou passivo? Ativo. Ativo. Certo. E os ossos são órgãos... O que é? Passivo. Passivo. Pronto. 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 Eu já terminei a atividade toda. Espera um pouquinho, Miguel. Eu acho que vai dar tempo voltar à atividade para você fazer a que você não fez. Deixa todo mundo terminar essa questão que eu volto. Eu vou no banho, tá bom? É. Eu só falo da letra D da primeira. É. Gente, não esqueçam de mandar para mim a atividade de produção de texto, certo? Onde eu mandei? Não. Não. Eu vou dar uma olhadinha. Só se você mandou enquanto eu estava em aula. Então, o restante que não mandou, manda para mim corrigir. Ô, tia. Oi, Helen. Aquela. Que tem aquelas comidas, lanches, aquelas coisas que a pessoa fazia do dia a dia. Isso. Muito bem. Ô, tia. Ô, tia. Tem um quadril naquilo tudo ou já vale por todos? Como é, Helen? Ô, tia. Lá tem vários quadrinhos para cada dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Seu sábado. Hoje, a pessoa precisa fazer só um ou tem que fazer todo? Helen, fale devagar que eu não entendi. Você falou muito rápido. Sim, eu posso dizer. Espera um pouquinho. Ela tem na atividade. Espera um pouquinho, Miguel. Deixa ela falar para me entender. Helen, repita, por favor. Porque assim, na questão que tem lanches, tem vários quadrinhos. É para cada dia da semana. Se a pessoa já fizer um, tem que fazer aquela mesma coisa em todos ou um já vale por todos? Não. Se você fez segunda, terça, quarta, aí tudo bem. Eu vou, depois que acabar a aula, eu vou dar uma olhadinha e explico para vocês. Mais uma aula, certo? Eu também não estou entendendo essa questão. Que a gente, a escola não dá comida para a gente. Como é que a gente vai fazer? E ele está perguntando a comida que a escola dá para a gente no dia. Mas aí, Miguel, está falando a escola pública que acontece isso. Mas aí você pode colocar a sua alimentação do dia a dia. Depois a tia vai dar uma olhadinha nessa atividade e vai mandar para vocês um áudio, certo? Mas eu não lembro que faz um tempo alto, a gente não vai para a escola. Terminei, tia. Espera um pouquinho. Todos terminaram? Eu terminei. Então, vamos voltar para a questão do Miguel. Eu já terminei, isso dá tempo. Certo, tudo bem. Miguel, qual foi a questão? A primeira foi? Foi da letra D. Pronto. As outras eu fiz. Certo. Vamos ver se eu fiz certo. Fiz certo. Pronto. Meu cachorro está correndo atrás de um ralto. Vamos terminar a falha, viu, Miguel? Terminei, já. Terminou? Todos terminaram? Sim. Gente, olha, voltando. Tia, só tem mais dois minutos. Tia, voltando a mostrar para vocês. Essa aqui é a tabuada de cinco. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui a câmera para ver se dá para vocês verem. Tia, eu estou vendo lá. Espera um pouquinho. Tia, eu não estou fazendo nenhuma atividade dessas. Mas vale nota para matemática, Miguel. Bom, não está dando para mostrar aqui, porque a posição do... Eu posso mostrar. Pode mostrar aí, Júnior, por favor. Então, o aluno que faz todas essas atividades e manda para ti, ele vai ter nota para a matéria de matemática. O aluno que não manda vai ficar sem nota, entendeu? Vai ter somente as duas notas, certo? Então, eu já tenho anotado o nome dos alunos que está mandando. E eu estou mandando... Mandando... É, trabalha de quê? As atividades que eu ando, a tabuada viajante, que eu tenho a dinei de posta, toda semana no Google, para vocês fazerem e mandar para a tia, certo? A Sara está do lado de fora da casa dela. Certo? Tia, só eu não posso comentar, não. Ah, vamos lá para a chamada. Miguel. Presente. Presunto. Presente. Cauã. João Felipe. Presente. Tia, foi o Cauã que falou para o senhor. E Raika. Presente. Nícolas. Presente. Presente. Helen. Presente. Sara Vitória, né? Sara Coelho. Presente. Tia, Sara Coelho não está presente. Tia, mas ela participou das... Presente. Ela está travando muito. Certo, tudo bem. Tia, presente. Eu estava bebendo água. Tia. E. Tia.